Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Quero Ser Trader, programa semanal com foco em análise técnica, onde eu falo com vocês sobre assuntos importantes e, claro, temas que vocês acabam sugerindo, perguntas que vocês enviam. No programa de hoje eu quero falar sobre a interpretação da mudança de comportamento. A dúvida que foi enviada pelo colega aí é exatamente a seguinte, como eu devo fazer as minhas leituras para poder interpretar mais rapidamente a mudança de comportamento dos preços? Ou seja, provavelmente você está tendo dificuldade para encontrar as reversões, os padrões onde o mercado muitas vezes não deixa um teste fundo, não deixa um teste topo e acaba acentuando a sua movimentação, acelerando a movimentação e deixando às vezes a gente para trás ou até mesmo sendo estopado em uma ou outra entrada que a gente venha fazer nos pontos que a gente considera de suporte e resistência. Antes de mais nada, eu convido sempre vocês a se inscreverem no canal, vou compartilhar aqui a tela com vocês e fazer esse convite. Então, convido vocês a se inscreverem aqui no meu canal do YouTube, onde eu posto vídeos semanais. Também convido vocês a se inscreverem nos canais do Mago Finance, do Igor, e do André Moraes também, que foram meus professores e lá também tem muito conteúdo gratuito e de qualidade para vocês. Eu fiz um mini curso falando sobre Scalp e esse mini curso, essa videoaula, está certo? Ela é gratuita e está disponível para vocês. É só vocês procurarem aqui no link da descrição dos meus vídeos. Vocês vão conseguir acessar com facilidade. ou até mesmo, está certo, digitar direto no navegador aliakim.com e aí você vai ter acesso a esse curso gratuito de Scalp. Em breve eu vou postar o segundo passo desse curso, um módulo um pouquinho mais avançado e também gratuito para vocês que querem seguir buscando mais conhecimento. Bom, nós temos aqui um gráfico de índice futuro, esse é um gráfico de 5 minutos, está certo? E a gente vê que o mercado está no padrão de consolidação. Bom, falar do mercado em tendência é muito mais fácil, mas quando o mercado está assim, num cenário lateral como esse aqui, a mudança de comportamento só vai acontecer quando houver o rompimento dos extremos. Então aproveito para mostrar esse exemplo um pouco mais, vamos dizer assim, complexo, mais difícil, para que vocês quando encontrarem um movimento de tendência, percebam mais facilmente a mudança de comportamento. No cenário retangular é muito simples, acima do extremo superior do retângulo, a gente vai querer comprar se houver um bom gerenciamento de risco. Abaixo do extremo inferior do retângulo, a gente vai querer vender se houver um bom gerenciamento de risco. O desafio é quando o mercado está em tendência e aí ele muda de padrão sem um aviso prévio. Então vamos imaginar um mercado em topos e fundos ascendentes, tá? E aí nós vamos ter a referência de médias, nós vamos ter a referência de fundos, né? Como sempre a região de suporte. Além disso, nós acrescentamos linha de tendência e também as retrações de Fibonacci. Então o exercício número 1 que vocês devem fazer para encontrar qualquer mudança de padrão. Nos diferentes tempos gráficos, isso serve para todos eles, tá? Sempre traçar linha de tendência. Então enquanto o mercado estiver acima de uma linha de tendência, é bem provável que ele possa, em algumas situações, romper as médias, seja a média mais rápida ou a média mais lenta. Possa de repente até romper a retração de 618, mas ele segura nessa linha. Essa é uma das regras que eu tento utilizar. Mesmo que você não tenha o hábito de traçar a linha de tendência, eu peço que você comece a fazer esse exercício e ao longo do tempo você vai ver que a sua visão vai ficando muito mais aguçada com relação a essa leitura e aí você consegue traçar linhas de tendências já imaginárias, sem precisar ficar riscando tanto gráfico. Você consegue ter uma noção boa que o mercado está testando, está tocando nessa linha de tendência. Seja ela uma LTA, que significa linha de tendência de alta, ou uma LTB, que significa linha de tendência de baixa. A mudança de comportamento acontece naturalmente quando esse padrão que está impresso nos preços é quebrado. Então, nesse caso aqui, quando rompe a linha verde, que é a linha de tendência de alta, o mercado vai provavelmente mudar sua característica. Então, veja que o mercado vem desenvolvendo topos e fundos ascendentes, você começa a traçar a sua linha de tendência com base nos fundos anteriores e quando ele rompe essa linha de tendência, é um dos avisos mais significativos de que algo mudou. Então, abaixo dessa linha, provavelmente a gente já estopou as compras, sejam elas no lucro, até mesmo no loss. E a partir daqui, eu ainda vou imaginar um teste topo, mas já com uma probabilidade maior do preço não romper o topo anterior e vir para uma reversão de tendência. A segunda forma de encontrar um padrão de falha é exatamente quando a gente tem esse teste topo, um topo mais baixo que o topo anterior. E aí, quando ele volta e rompe o fundo anterior, a gente tem a confirmação. Então, nesse caso, nós temos exatamente um padrão de reversão confirmado. Um exercício bom também para vocês acompanharem é exatamente a estrutura que o mercado monta sobre as médias móveis. Quando você tem um cenário como esse aqui, lateral, você não tem muito o que fazer de usar a referência das médias. Mas quando o mercado está em tendência, e aí pode ser ela de alta ou de baixa, quando a tendência é de baixa, você percebe também como ele se comporta em relação às médias. Quando ele tocou aqui e como ele tocou aqui. E aí, o próximo toque vai ser também uma das formas de você diagnosticar se há ou não uma mudança de comportamento. Imagine que essa correção consiga romper as médias de forma mais vertical. Ou seja, demonstrando mais força. E aí, eventualmente, ele rompe o topo anterior. Outro aviso prévio para detectar a mudança de comportamento. Voltando aqui agora para a câmera, o que a gente tem, pessoal? Basicamente, o conceito de tendência, ele implica em topos e fundos confirmados e manter o padrão da tendência. O padrão da tendência é, no caso da tendência de alta, topos e fundos ascendentes. E da tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Quando a gente consegue ver isso nos movimentos maiores e também nos movimentos menores, ou seja, aqueles micropivôs, aqueles movimentos bem pequenos que estão dentro de uma movimentação maior, dentro de uma perna de tendência, a sua leitura começa a ficar mais dinâmica e você vai perceber a mudança acontecendo nos tempos menores e influenciando o tempo maior. Lembre-se sempre que o que prevalece na análise para aqueles que fazem operações mais longas, movimentos mais de tendência, é o que está impresso no gráfico de maior periodicidade. Eu uso no 15 minutos, no day trade, como a minha principal referência de leitura e é por lá que eu tento traçar os principais suportes e resistências, sempre pegando um apoio ali do 60 e do diário também para dar uma enriquecida nessa análise. Mas o tempo todo eu estou vendo o que está acontecendo no minuto e realizando as minhas entradas, os meus scalps por lá a favor do que eu imagino que vai acontecer no gráfico de 15. Tentem exercitar essas dicas, traçem mais linhas de tendências, estudem mais, tentem rabiscar mesmo o gráfico de vocês para conseguir criar esse mecanismo diário de análise para vocês e com certeza isso vai ajudar e muito a perceber a mudança de comportamento. Desejo a todos vocês bons negócios, mandem suas sugestões de temas aí no comentário dos vídeos e claro, espero vocês nas videoaulas lá no meu canal do YouTube. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.